Vamos agora tratar de um assunto muito sério e que eu classifico como uma falta de respeito muito grande com todos os comerciantes que trabalham com venda de bebidas aqui em Coruatá. Você que acompanha o nosso Coruatá na TV no decorrer desses últimos meses, a gente tem falado muito da questão de som automotivo aqui na cidade de Coruatá. Som automotivo. O Elton não pode, meu parceiro que está ali na... Baixa só mais um pouquinho a trilha aqui. O meu parceiro que está na sala de edição não pode fazer uma fecha com só automotivo, porque se ele fizer ele vai preso. Eu vou dar um exemplo aqui grande. Se hoje o Biruta, que mora no sítio de Coruatá, tá bom? Ali o meu parceiro da Praça É Nossa, aqui da Praça do Ponte Quente, que tem um bar que só trabalha disso, colocar um paredão hoje ou então sábado que vem na porta do seu bar, ele vai preso e o paredão vai apreendido. Por quê? Porque em Coruatá foi baixado um decreto pelo município, acatado pela justiça, proibindo o som automotivo em Coruatá. No carnaval que passou, a prefeitura ainda revogou, né, alguns pontos desse decreto, autorizando e liberando o som automotivo pro carnaval. Mas, segundo a organização, logo no primeiro dia houve desobediência. Proibiram novamente o som automotivo. A polícia tava batendo em cima, prendendo. Aí o que que acontece? O executivo mandou pra Câmara de Vereadores um projeto de regulamentação do som automotivo em Coruatá. A gente acompanhou no Coruatá na TV. O vereador Diogo, que é líder do governo na Câmara, ele leu pra todos lá no plenário e pra quem tava na tribuna os pontos do projeto do executivo pra regulamentar o som automotivo. O projeto foi lido. Quando foi na sessão seguinte pra aprovar a regulamentação, nem chegou a ser discutido. Parou. O município, Coruatá, dono de bares, não podem fazer evento usando o som automotivo, que é proibido. Se fizer, vai preso e o equipamento é apreendido. Aí, no dia que houve a grande união política entre o Grupo Movelá e o Luiz da Movelá, fecharam aquele trecho ali, aquela rua, entre a Movelá e a Casa Sampaio. Colocaram lá um som automotivo. A prefeitura. Os aliados do prefeito. Pá! Uma festa lá, um som automotivo. Tava lá. Isso é verdade. Aí, o cidadão que gasta montar um som paredão aqui, que Coruatá, pra quem tá assistindo fora, é a cidade dos paredões. Mas tá proibido. A justiça proibiu, bateu o matelo. Aí, a galera dos paredões se revoltaram. Nós vamos fazer um protesto. Por que queremos trabalhar? O som automotivo não pode ser proibido em Coruatá. Nós vamos fazer um protesto grande. Vamos parar lá na frente da prefeitura. A concentração é lá no Cajueiro. A justiça foi lá, ó, pá! Barrou o protesto do som automotivo. Aplicando uma multa de 10 mil reais pra quem participava, pra quem fosse participar do evento. Que não era pra ter movimento nenhum do som automotivo em Coruatá. O município é acatando tudo. Não pode. Aí, o que que acontece? Sábado, agora, vai ter uma festa de som automotivo, organizada pelo município, em praça pública. Em praça pública. O que gerou a revolta de muitos donos de bares e de donos de som automotivo em Coruatá. Como é que a gente não pode e a prefeitura pode realizar uma festa de som automotivo? É uma situação que leva uma grande revolta, leva uma discussão. O próprio prefeito divulgou nas redes sociais. Aí fica difícil. Como é que os donos de som automotivo em Coruatá não podem ir pra porta de um bar sendo pago pelo proprietário do estabelecimento? E aí faz uma festa. Não é gerar uma confusão? É gerar uma confusão. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, dá em todo mundo parceiro. E há uma reclamação muito grande nesse momento. E as pessoas que trabalham com eventos em Coruatá, eu fico me perguntando como é que esses donos de bares aqui... Olha, só pra você ter uma ideia o quanto Coruatá caiu com essa questão de proibir o som automotivo? Eu não tô defendendo o som automotivo. Mas eu tô falando que é real. O comércio de venda de bebidas caiu, principalmente no centro. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem se sustentar. Porque não pode fazer evento mais na porta do bar. Se você for fazer um evento, aí você tem que pagar taxa pra corpo de bombeiros, taxa pra Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente, não sei o que tal. Quando você for juntar tudo que você gastou pra fazer o evento, a despesa é maior pra pagar as traxas pro município do que fazer o próprio evento. Eu tô mentindo? Quem faz festa aqui, aí agora tem que fazer festa em ambiente fechado. Tem que ter um protocolo danado pra você fazer uma festa. Essa festa que a rádio fez agora, final do ano, meu Deus do céu. Se a gente for sentar aqui pra mostrar os gastos que a gente fez, só com taxa disso, taxa daquilo, corpo de bombeiros, Secretaria de Urbanismo, meu irmão, licença na delegacia. E se você for na prefeitura pedir um alvará pra fazer uma festa com som automotivo, você não consegue. Mas a prefeitura pode fazer um som automotivo em praça pública. É brincar com a cara dessas pessoas. Então eu acho que tá faltando respeito com todas elas. E elas estão com razão em reclamar do que tá acontecendo aqui em Coruatá. Viu? Isso aqui é a real. A gente detalhou passo a passo o que a gente já discutiu sobre som automotivo, pra vocês que estão em casa me acompanhando pelo rádio ou pela televisão, entender onde chegou essa situação. Então se tá proibido em Coruatá, tá proibido pra mim, tá proibido por eu, tá proibido pra todo mundo. E se abrir lá na praça pra prefeitura ou pra qualquer outro, tem que abrir pra todo mundo. O comerciante também pode fazer sua festa com som automotivo. Ou eu tô mentindo. Mas é a razão, ó. O Foden tá aqui, nada contra a equipe, nada contra os organizadores, mas é uma reclamação geral de quem trabalha com eventos aqui em Coruatá, de quem tem som automotivo, que não pode trabalhar em Coruatá, mas que agora vai ter uma festa de som automotivo. Já foi batido o martelo na Câmara sobre a regulamentação do som automotivo? Não foi. Então, é uma discussão desnecessária? Não. É real. Porque isso aqui gera uma renda, gera dinheiro, gera um... Aquece a economia de qualquer forma, mas, por outro lado, existe a poluição sonora, tá bom? O direito de descanso das pessoas, que é incomodado, e a justiça bateu pesado, a juíza de Coruatá bateu pesada, e por que que agora vai ter? Por que que um pode e outro não pode? Então, é essa a discussão.